Jornal da Manhã. Você ouve debate noventa e três com J.R. Vargas. De vez em quando alguém pergunta o seguinte, há diferença entre pecado? Existe diferença? Sim, na boa, na boa, existe diferença entre pecadinho, pecadão, pecado assim mais cor de rosa, azulzinho, claro, existe diferença, na sua opinião sincera, assim, naquele papo aberto aqui entre nós, papo reto, como a turma diz, acha que existe diferença? O que que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto, hein? Quando cê pensa, por exemplo, em crimes que são considerados mais, mais leves, ou crimes que são considerados mais hediondos, se existem penas diferentes para esses crimes, será que do ponto de vista espiritual também não acontece assim, ou não? Ou do ponto de ponto de vista de Deus, os pecados são absolutamente iguais, por exemplo, ouvinte conta e cita como exemplo, um ladrão de galinha, um ladrão de galinha, aquela figura que muita gente já ouviu falar, já ouviu sobre o assunto, ladrão de galinha, aquela figura emblemática da pessoa que rouba uma coisa pequena, bastante simples, em comparação com coisas complexas e graves como um sequestro, como pedofilia, cê acha que merece da mesma forma, mesma aplicação e isso do ponto de vista espiritual, hein? Que que você acha, hein? Já ouvi muitos dizerem que para seus, para Deus, todos os pecados são iguais, porém entendo que as consequências são diferentes, estou certo nessa conclusão, pergunta nosso ouvinte. Contudo, alimento uma dúvida, o ladrão de galinha e o sequestrador, são vistos da mesma forma pelo senhor? Deus os vê da mesma forma ou há uma diferença? Há uma diferença? Ponto de vista da lei humana, não tenha dúvida, todo mundo sabe que tem diferença, ponto de vista de Deus, tem diferença ou não tem diferença, hein? Será que crimes hediondos como a pedofilia não merecia assim um castigo maior, esse crime hediondo não merecia um castigo maior? A lei prevê diferentes tipos de penas para diferentes tipos de crimes e espiritualmente também é assim? O que diz a Bíblia? A questão é, o que diz a Bíblia sobre esse assunto? Pra que a gente não fique mais assim, ó, eu acho isso, eu acho aquilo, a Bíblia tem resposta, a Bíblia tem uma palavra sobre esse assunto, é o que nós vamos buscar agora no debate noventa e três. Está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, meu irmão, já chegou, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta quinta vinte e seis, vinte e seis de fevereiro de dois mil e quinze, que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço enorme de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três, fale com o debate noventa e três, dois quatro meia um zero zero noventa e três, e-mail, debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR, Facebook, Rádio noventa e três FM, site, WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. E a participação dos nossos maravilhosos ouvintes também pelo nosso WhatsApp, WhatsApp da noventa e três FM, anota aí, salva no seu celular nove meia oito zero três nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, cê pode mandar a sua mensagem agora, o seu zap zap aqui na noventa e três FM, também pra que você participe conosco do nosso debate noventa e três a partir de agora. Este é o debate noventa e três com J R Vargas na noventa e três FM. Pastor Silfarni, muito bom dia, seja bem-vindo meu irmão, nosso ouvinte fala e o irmão destacou exatamente a frase inicial. Já ouvi muitos dizerem que pra Deus todos os pecados são iguais, porém entendo que as consequências são diferentes. Pergunta, ouvinte, estou certo nesta conclusão? Bom dia, J R, bom dia, amigos debatedores, queridos ouvintes, bem, quero começar com o texto bíblico que eu acho que é um texto forte pra todos nós, que é contundente, que a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos capítulo três, versículos vinte e três, vinte e quatro, que dizem, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro fato que eu queria pontuar aqui, é que todos pecaram, todos, todos nós somos pecadores e como pecadores somos dignos do salário que o pecado oferece, que é a morte, como a própria palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte. Esse é um fato. Segundo fato, também é inexorável, inegociável, é que a graça é o remédio de Deus pro pecado e que pela graça somos salvos, ninguém merece salvação e a graça é o meio de alcançarmos perdão. Portanto, o primeiro ponto importante que eu salientar aqui é que o pecado traz a morte e a graça traz a vida. Agora, evidentemente, como a ouvinte colocou aqui no seu, ouvinte, não preste atenção, colocou aqui no seu, no seu e-mail, a, a, é verdade que os pecados todos geram a morte, mas as consequências percebidas pelos pecados são diferentes, sim. Um, a, a, a níveis de consequências que vão ter, ter a ver com o seu pecado, consequência eu entendo na vida atual. Quando se fala de vida eterna, o debate vai falar mais sobre isso aqui, a gente entende que a consequência é a mesma que a morte eterna e a salvação e a e a graça é o remédio pra qualquer tipo de pecado. Agora, as consequências nessa vida, evidentemente, são diferentes de acordo com o tipo de pecado, tanto quanto com o tipo de crime. Pastor Cláudio Gama, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo, o senhor concorda, pastor? Bom dia, me sinto honrado mais uma vez, estar convosco, com seus ouvintes, sendo um canal de bênção pra toda essa população, biblicamente, pecado é pecado, independente dos seus atos. Então, pelo ato, Deus define pecado, porque pecado é quebra de princípios éticos, morais, espirituais, dependendo da ação. Agora, os efeitos que vão mensurar a gravidade de desgraça ao próximo e esse próximo à sociedade, que vai definir a possibilidade ou a mensurabilidade da punição. Então, para Deus, como é o caso que a ouvinte colocou, um ato hediondo e um ladrão de galinha, o ato é pecado, porque não existe pecado menor ou grande pecado, tudo é pecado. Agora, o que a Bíblia mostra na sua amplitude é que os efeitos proporcionado à sociedade vai gerar um tipo de punição pelo ato cometido. Mas, dentro de uma visão igualitária, para Deus, tirou o mínimo ou tirou o máximo, é pecado. Quero ouvir também a opinião do pastor Pedro Rodrigues. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse assunto, querido? Bom dia, JR. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado, amado ouvinte, que sempre está ligado e certamente queremos, temos aqui algo para elucidar e pedimos a Deus que nos abençoe nisto. Sim, JR, eu concordo com os colegas, debatedores, esses homens sábios, de fato, pecado é pecado. Deus não faz distinção de pecado. Para Deus não existe a chamada meia mentira, né? Ou meia verdade. mentira é mentira e pecado, sendo ela uma mentira, sendo um crime bárbaro, sendo qualquer coisa que seja quebra de princípio, é pecado. Deus trata exatamente como pecado, da mesma forma. O apóstolo João, escrevendo também na sua carta, 1 João 8, 9, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e em nós não há verdade. Aí sim, vem a segunda parte que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, independente de qual seja este pecado. Participação dos nossos queridos e amados ouvintes aqui conosco no Facebook da noventa e três FM, Facebook da Rádio noventa e três FM, cê vai encontrar a foto com os nossos companheiros debatedores hoje aqui, cê vai ver a foto, nós temos aqui a a presença sempre abençoadora do nosso irmão Aroldi de Oliveira, participando da foto a conosco, ao lado dele o pastor Silfarni, ao lado dele o pastor Pedro Rodrigues, ao lado dele o pastor Cláudio Gama e eu ao lado desses queridos e amados irmãos aqui, cê vai poder observar a foto, curtir, compartilhar e trazer a sua opinião como fez aqui a nossa ouvinte Gelma, ela dizendo, olha, pra Deus o pecado é do mesmo tamanho, outro ouvinte, olha, existe pecado, não existe eh pecado nem pecadão, pecado é pecado, a pessoa está pegando o que não é seu, a graça de Cristo não tem limite, diz outro ouvinte, o perdão oferecido a um é o mesmo oferecido a outro, outro ouvinte compartilhando aqui, não existe pecadinho ou pecadão, todo pecado é igual diante de Deus, roubou é ladrão, não importa a quantia ou a quantidade, mas Deus é capaz de perdoar todos os pecadores que se arrependerem de verdade, assim continuam opinando os nossos queridos e amados companheiros aqui pelo nosso Facebook da Rádio noventa e três FM, vamos a uma parcial da nossa pesquisa noventa e três de hoje pra termos aqui uma ideia inicial, Marcela, bom dia. Bom dia JR, ouvintes, debatedores e a gente tá perguntando, você acredita que o ladrão de galinha e o sequestrador? Olha aí. São visto da, são vistos aí da mesma forma por Deus? No telefone cem por cento dos nossos ouvintes acreditam que sim e no nosso site oitenta e quatro por cento deles também. Vocês já viram companheiros aqui ao Viu, vocês já viram algum ladrão de galinha ser preso? Cês já viram? Cês já viram? Não, já sim ou não? Sim ou não? Pode pode falar, sim ou não? Já viu ou não? Não, não, não viu, não viu? Já viu? Já viu, já viu, já viu. Minas Gerais. Eu, eu, você já viu, já viu, pastora? Eu, eu já vi também. É, é, é impressionante o rapaz quando ele chegou, quando o camburão foi, foi aberto, ele saiu de lá de dentro, os outros presos que estavam, que conseguiam ver, só fulano de novo aí, parecia um vizinho, entendeu? Uma pessoa que voltava para casa de um encontro, de um, de uma, de um, de uma, de uma festa, é, é impressionante, então, apesar de ser uma coisa ainda hoje estranha, ainda hoje pessoas são presas por roubarem galinha, embora quase nós não tenhamos mais quintais como nós temos ou tínhamos antigamente. E a participação aqui pelo WhatsApp, telefone nove meia oito zero três oito três dezenove, um ouvinte diz assim, sinceramente, eu não acho que Deus vejo os pecados da mesma forma, todos os, todos os pecados aí nos afastam de Deus, mas eu creio que alguns o iram, o, né, iram a Deus muito mais. A Bíblia diz que seis coisas aborrecem o senhor e a sétima ele abomina, o que na minha concepção já mostra aí que há diferença para Deus entre pecados. Opinião dos nossos amados ouvintes, muito obrigado Marcela, quero continuar ouvindo a você, ouvinte amado, participando conosco aqui no WhatsApp nove meia oito zero três oito três dezenove, anote aí nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, é a sua participação no debate noventa e três de hoje. Na noventa e três FM, J. R. Vaz e o debate noventa e três. Anunciamos com a gente aqui já a presença da pastora Carla Regina, a nossa menina da mesa de hoje, a quem nós damos sempre as boas-vindas aqui, muito bom tê-la aqui entre nós, eu pergunto aqui companheiros, há algumas igrejas que evidentemente não são todas, elaboraram uma espécie de um código de disciplina, pode ter outro nome e tal, mas alguma coisa que diga assim, olha, disciplina na igreja tem um em regra, então tem as regras ali, não acontece também na igreja, no que se refere a disciplina, ter uma hierarquia de 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 erros, vamos botar erros, porque às vezes são erros, são interpretações de cada um, olha, se fizer isso, a pena é essa, se tem atenuante, tem agravante, não tem isso ou não? Existe isso? Bom dia, J. R., bom dia, aqueles amigos, eu 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 penso que foi muito oportuno, inclusive, a base bíblica e citada pelo ouvinte, provérbio seis, é voltado pra esse universo aí de como Deus classifica os pecados, mas trazendo pro nosso universo, até se citou o universo eclesiástico, normalmente, é tão fato isso, que a pessoa acaba trazendo uma hierarquia pros pecados, por exemplo, se a gente ultrapassa a velocidade, a gente tá aí infligindo uma lei, portanto, constitui esse pecado da mesma forma, mas as pessoas têm menos pudor pra fazê-lo, ou seja, se eu tiver de avançar aí, de repente, uma velocidade aí, eu vou ter menos problema com isso do que fazer um pecado considerado mais ultragente, então, acho que psicologicamente falando, isso tá inerente, alguns acabam tratando de uma forma com mais leveza, o que é erro também, o que é pecado também, tratando com mais aspereza, uma outra pra se citar, que é muito interessante, é, normalmente, a pessoa vai e prega com com muita veemência contra adultério, contra homicídio, mas a fofoca, muitas das vezes, essa pessoa faz e não trata com a mesma com a mesma urgência, com a mesma veemência. Agora, a igreja tem isso ou ou não tem isso, companheiros? Eu creio que sim, Joté, a igreja, vamos lá, a gente tá falando do corpo mítico de Cristo, da da igreja universal do senhor, né? Esparado em toda a face da terra, em toda a história, mas a igreja também, enquanto instituição, ela é um organismo e é um grupo social, né? E todo grupo social tem as suas regras, seus padrões estabelecidos, a igreja é feita de gente e qualquer grupo social só sobrevive com normas e com padrões estabelecidos, nem todas são perfeitas, nem todas são tão bíblicas, a verdade é essa, nós somos seres humanos, se a gente for olhar hoje os modelos que vivemos na nossa igreja, o modelo do apostólico, algumas coisas foram alteradas e Deus respeita, eu imagino, a nossa cultura também, como a gente é afetado pela cultura. Agora, os grupos sociais, eles vão criar, eles vão criar mecanismos, né? De, de, de censura, de limitação, se nós formos ser bem honestos, nem todo tipo de censura que exercemos na igreja hoje é exatamente bíblica, 20 anos que eu estou querendo colocar, não estou dizendo que é antibíblica, não é extra bíblica, é um padrão cultural, nós fomos criando, adequando e é verdade sim que nós, como a pastora disse antes, a pastora Carla disse antes, nós criamos uma espécie de um pecadômetro ali, a gente mede o pecado, né? Então a gente tem o adultério, a prostituição, né? É visto como pecado, mas a gente entende também porque existe uma exposição maior, então gera o famoso escândalo, né? Nós, por exemplo, nós já temos muita facilidade, um ex, um ex-traficante, um ex-assassino, mas se alguém homossexual vem pra igreja, durante um tempo manter os três jeitos, a gente tem dificuldade de entender que a pessoa realmente mudou de vida, só que a igreja tem o código de disciplina e estabelece a hierarquia, então isso é fato. É fato. É fato, nós não temos, não temos, então se, esse ponto que eu queria, é, é, a explicação dos, dos nossos amados irmãos, pro, pra facilitar o entendimento do nosso ouvinte, então veja bem, nós afirmamos, vocês disseram aqui, a Bíblia não faz diferença. Não faz. Não faz diferença. A gente pega a lei brasileira, qual que é a lei? Né? A lei faz, a lei faz, a lei tem uma hierarquia de, de, olha, ladrão de galinha, pedofilia, tem, tem uma, tem uma estrutura, correto? Aí nós criamos, nós, seres humanos, nós humanos, criamos um código de disciplina, seja esse nome ou qualquer outro nome, referente à igreja. O, o nosso código é mais parecido com a Bíblia, ou é mais parecido com o código penal, e que estabelece isso, pra, pra gente entender, e, e assim, de maneira muito objetiva, vocês explicarem, por que que é? Exato aí. Bíblicamente, bíblicamente. Pastor Cláudio. O ato do pecado, pra Deus, ele é único. Uhum. As consequências, as punições, estabelecida bíblicamente, é na proporcionalidade do ato delinquente. Uhum. Por exemplo, quando Deus estabelece essas regulamentações para o seu povo, um homicídio involuntário, diz Êxodo, isso no vinte e um treze de Êxodo. Eu vou usar até uma linguagem na tradução de hoje, pra facilitar os ouvintes. Porém, se foi apenas um acidente, e não tendo havido intenção de matar, então, aquele que matou, deverá fugir a um lugar que eu escolherei, e ali ele ficará livre. O que que Deus está estabelecendo pra uma pessoa que cometeu um homicídio involuntário? É pecado? Uhum. É um crime? Então, a família da vítima, ela tem o direito de se vingar, e para a preservação desta pessoa, já que foi involuntário, Deus criou a cidade de refúgio. Isso. Pra ele entrar e ficar abrigado. É como se fosse uma prisão perpétua. Uhum. É a punição que Deus dá para o homicídio involuntário. Já o homicídio voluntário ou premeditado. Êxodo vinte e um quatorze. Deus diz assim, mas se o homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto. Então, veja que o o ato é um, mas a punição é outra, baseado na intenção. Uhum. O involuntário, prisão perpétua, cidade de refúgio. Refúgio. O voluntário, o premeditado, diz a lei, será morto. Morto. Mesmo que ele esteja pendurado no altar, porque tinha concepção, eu vou pro altar e eu vou me preservar vivo. Deus estira do altar e mata. Então, pra cada ato, Deus estabelece. Por exemplo, outra regulamentação bíblica. O assalto à noite e o assalto durante o dia. Deus estabelece o seguinte, assalto à noite. Se uma pessoa recebeu um assaltante, a casa dele invadida assaltante, isso êxodo vinte e dois dois, diz o texto. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Então, Deus dá direito a pessoa que está sendo assaltada no período da noite, como mecanismo de legítima defesa, é matar, revidar e, consequente, morreu tá isento de culpa. Agora, se o assalto for durante o dia, olha o que que diz êxodo vinte e dois, três. Se, porém, já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total, se não tiver como que pagar, será vendido para pôr o seu furto. Então, olha como é que a mente de Deus nisso aí. Assaltou à noite, quem está sendo assaltado, pode revidar, como legítima defesa. Matou o assaltante, não tem culpa diante de Deus, está livre do seu sangue. Agora, se ele for assaltado durante o dia, ele não tem o direito de matar, pela lei. Ele tem o direito de se defender e o assaltante for pego, tem que ser restituir o que ele roubou ou vender-se como escravo pra pagar a dívida do roubo. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. O senhor tá dizendo, então, com esses exemplos que a a igreja desenvolveu o seu código de disciplina nesses mesmos moldes, ou seja, fundamentado na consequência do ato, na intenção, naquilo pode ser feito e aí, neste caso, como o senhor citou o texto de Êxodo, há uma hierarquia. É isso. J.R. Ou não, pastor. J.R. Aham. Este é o tempo da lei. E é muito, muito parecido, né? O código de Amorabi, também, em toda sociedade, há um caminho, né, de princípios, de códigos, onde se infringindo, se paga um preço. Todavia, hoje vivemos no tempo da graça. E, quando aquela mudança, mulher é pega em adultério e é apresentada diante de Jesus, aqueles que a levaram, disseram, olha, a lei diz que deve morrer. Havia, na lei, havia, sim, o princípio punitivo. Jesus, todavia, olhou para eles e disse, olha, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nenhum atirou, nenhum fez, ele disse, vai e não peques mais. Vivemos no tempo da graça. E graça é favor imerecido. Graça e misericórdia. Graça é recebermos aquilo que não merecíamos. Não merecíamos mesmo, por exemplo, ir para os céus. Não merecíamos Deus. Mas o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, romanos 5, 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a graça é manifestada em Cristo. Nós merecíamos morrer, o salário do pecado é a morte, todos pecamos, mas Deus opera com graça. Misericórdia é não recebermos aquilo que deveríamos receber. Então, Deus opera com graça e com misericórdia. O profeta diz que a misericórdia do Senhor é o quê? A causa de não sermos consumidos. Então, vivemos no tempo da graça. Nesse tempo de graça, caminhamos um pouco diferente da questão da lei. Antigo Testamento, lei, nenhum homem pela lei tinha como alcançar os céus. Não havia condições de cumprir toda a lei. Por isso, Deus nos deu graça. Eu concordo e acho que tem o contraponto nesse sentido, muito bem colocado com relação a isso. Eu acho que traz essa, eu acho que a concepção da diferença, se há diferença no tratamento com relação a pecado, seja no novo no Antigo Testamento, a gente encontra a base. Contraponto disso, até com a misericórdia, ato em cinco, quando se fala de Ananias e Safira, houve mortes, houve consequências, ou seja, então não é tanta graça, é graça, mas é graça com limite. Me desculpe, me dê uma parte. A graça, a liberdade, a favor e merecido de Deus, é a liberação do perdão. O ato de Deus perdoar não significa isenção de punição da responsabilidade. Deus perdoa, mas as consequências vêm. E outra coisa, mesmo com o estabelecimento da graça, Jesus não disse que ele veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei. A graça sem regulamentos, sem princípios, sem estabelecimento, ela vira libertinagem. E nós vivemos a lei da semeadura. E disse Paulo, que é o apóstolo da graça? Não errei, porque Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear na carne, na carne seifará. E aquilo que ele semear no espírito, ele no espírito seifará. A graça é o amor de Deus, é a absolvição, é o perdão, sim, abraça a todos, mas não isenta a consequência. A prova disso, que Davi pecou e só fala nos sétimos mandamentos, nos sétimos mandamentos que Davi quebrou, pecou. Mas Davi, no ato pecaminoso dele, Davi quebrou os dez mandamentos de uma vez só. Os dez mandamentos de uma vez só. E foi lá e pediu, vivia numa época que ainda não havia a manifestação da graça. Mas a graça de Deus regia. Recebeu o perdão, Deus o perdoou, mas as consequências vieram. Vieram sobre sua família, sobre seus filhos, sobre a sua descendência. Então, o perdão é uma coisa. Nós estamos falando de atos criminosos. Receber o perdão é uma coisa. Agora, consequência, todos pagam, todos são responsáveis. Concordo plenamente. Consequência, a consequência, ela acontece. O que estamos falando é, há diferença para Deus entre pecados? A consequência, sim. Há diferença, a diferença de consequência. São prismos diferentes. Há fofocas que destroem uma igreja, até o texto citado. Até o texto citado, prova isso, diz, e isso o senhor abomina. A consequência daquele pecado, olha só, são seis pecados que são pecados, considerados como pecados. Agora, a consequência é muito terrível, porque aí está rejeitando o Espírito de Deus, está fazendo heresia, né? E destruindo o corpo de Cristo, que é a igreja. A consequência, ela acontece, sem dúvida. Eu só coloco uma questão rapidinho aqui, eu acho que, perdão, eu acho que a gente está misturando um pouco consequência com punição, né? Sim. Consequência vai acontecer, a punição, cabe alguém punir ou não? Uhum. Eu acho, só para responder a pergunta inicial, Joté, honestamente, eu penso, é o meu ponto de vista, tá? Que a igreja atual, ela compara muito mais o seu método de punição aos sistemas de punição que o mundo tem do que a Bíblia. É o que eu penso. Nós distanciamos muito do modelo bíblico, né? O testamentário, né? Do que o que a graça aponta, do que o Cristo apontou, né? Como o total pecador. E acho que essa pergunta do Joté faz a gente repensar mesmo, sério, não é uma resposta tão rápida assim, mas nós como pastores, como líderes, nesse sentido até como legisladores, nós legislamos na igreja, a verdade é essa, a nossa legislação está muito mais comparada ao modo vivente, ao modo operante, que as diversas eh instituições de censura exercem no mundo do que o que o evangelho propõe. É lógico que a proposta do evangelho é muito desafiadora, eu sei que não é fácil também, porque nós estamos, como eu falei no início, num grupo social, que se não houver regra, se perde mesmo. Agora o desafio é esse, é ser o mais bíblico possível. Se formos ser bíblicos e neotestamentares, é muito mais espaço para que a consequência venha do próprio Deus da vida. Sim. Do que da punição venha de uma instituição. Essa reflexão, ela é muito importante pra ser feita, pra ser estabelecida e a partir dela nós vamos construindo as nossas ideias e e o projeto é exatamente esse, né? Vamos nos ajudar, vamos cooperar, vamos refletir e vamos buscar os fundamentos. Vários ouvintes aqui no fez trazendo perguntas, eu gosto muito de perguntas, pergunta é resultado de quem pensa e quem pensa pergunta, por exemplo, o ouvinte traz aqui a o texto de Tiago, capítulo dois a partir do versículo dez e diz assim, pois qualquer que guarda toda lei, mas tropeça em um só ponto, ele se torna culpado de todos, portanto aquele que disse não adulterarás também o ordenou não matarás, ora se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, a pergunta que faz o ouvinte é, isso significa, se eu cometo um só pecado, eu serei culpado por todos os outros pecados que não cometi, é a pergunta que faz o nosso querido ouvinte, aliás, a nossa querida Cristiane, eu trago a pergunta aqui para os companheiros à mesa, exatamente aqui, ficando dentro do texto de Tiago aqui para a gente não escapar muito disso. Eu acho que Tange, a consequência disso, vai trazer separação, como disse lá em Zai cinquenta e nove, dois, da mesma forma, então vai trazer separação se você errar num ponto ínfimo ou se você vai, aí ela pergunta, será que o fato de eu ter feito o ínfimo vai trazer de todo sobre mim? A separação é a consequência disso, o pecado separe ponto, não importa se de uma coisa muito pequena e como é que traz a consequência de um todo? O todo é a separação, o resultado final prático para que o ouvinte possa compreender é isso, qualquer ordem de pecado, seja em que instância ele se acontecer, ele se der, vai resultar em separação de Deus. E o antídoto dessa separação é a graça, não é a lei, a lei na verdade apontou o quanto fomos longe do amor do pai, a graça aponta o quanto o pai foi longe em busca de nós. Essa graça é do lado dele, agora do nosso lado é arrependimento genuíno e aquele que se arrepende, ele deixa, é confessar e deixar. Então não adianta de repente a gente, aí eu deixei as coisas maiores, eu costumo comparar com com saquetel, com saco, quando são os pecadões que é o que costumam falar, os pecadões esvaziam o saco com uma veemência maior. Pecadinho, o saco demora pra esvaziar, mas vai perdendo aos poucos essa intimidade, mas conto o Tiago, Tiago dois dez como foi exposto, fica bem claro que pra Deus não há classificação. Sim. Sim. Ele é comparado o matar e o adulterar, é o mesmo ato. Aí a pessoa diz, pergunta se num ato ela abrange uma série de variedade de pecado. Então, biblicamente, biblicamente, quando você volta ao primeiro pecado registrado na Bíblia lá, o ato de olhar pro fruto, o ato de desejar. Então, tudo isso, ninguém sai cometendo um ato, o ato ele tem uma cobiça, ele tem um desejo e tudo isso vai abrindo uma variedade de atos pecaminosos. Por exemplo, por exemplo, nós estamos falando da graça, da graça nesse ato. Segundo a lei, adutério pego, era punição, apedrejamento, mas tinha que ter um ato consumado entre duas pessoas casadas. Segundo Jesus, na graça, esse favor imerecido, só em pensar, já é adutério. A graça, se a gente for colocar o pé da letra bíblica, é mais severa do que a própria lei, na sua praticidade. Deixa eu ver se eu entendi. Então, nós temos aqui uma distinção entre ação e intenção. Ah, o cristianismo, a graça, Cristo trabalha a intenção, não necessariamente a ação, ou seja, o camarada pode desejar, mas não realizar aquilo que desejou. O evangelho diz, já pecou, porque é a intenção. O judaísmo trabalhava a ação, ou seja, o pecado consuma, o ato consuma, não consumou, não houve, é essa, é isso, é isso aí. Então, veja bem, quando a gente traz isso pra uma realidade que nós temos aqui, biblicamente, o evangelho, a igreja hoje, a nossa vida, trabalhar a intenção é a raiz de todas as coisas, porque se Ananias e Safira, como diz a Bíblia, eles foram lá e eles, eles, eles disseram que tinham vendido lá por X e deram X e, mas na verdade não foi X, foi dez vezes X, vinte vezes X, e depois eles foram, eles foram mortos, houve uma consequência daquilo ali, eles não foram, eles não foram punidos porque venderam e eles foram porque mentiram contra o Espírito Santo. Onde é que está certo? Ah, existe uma, uma, uma intenção, existe uma razão, Adão e Eva é desobediência, então você tem o pecado, às vezes a gente classifica o pecado até de maneira equivocada quando quer, né? O fundamento tá aí, então quando se trabalha a intenção, quando se trabalha a motivação, é o que precede a ação, você começa a curar esse indivíduo, não adianta apenas trabalhar essa parte exterior e me parece, companheiros, que até quando Cristo disse, olha, eu, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, ele estava dizendo para todos os que eram legalistas e para todos os legisladores que eles tinham perdido a noção do que era lei. Justamente porque eles exageraram na lei, multiplicaram a lei, criaram leis que ninguém poderia, entendeu? Pra criar uma dinâmica de medo de volta a eles, criando assim uma elite religiosa, econômica, política e por aí vai, que Jesus tá dizendo, gente, vocês se perderam, o ponto é este. Você escoara mosquito, Martão engolindo camelo, para tudo. E os caras discutiam a lei, mas eles não viviam e Jesus veio pra viver e não pra discutir. A diferença. Eu acredito que o destaque se dá até, como ele estava mais preocupado com a prática do negócio do que com a origem dela. Vem disse pra senhor Cláudio que a preocupação toda se dá, quando, quando citou aqui o Gênesis, olha como é que a ordem dos pecados acontecerem acaba partindo do mesmo princípio. Tem uma origem, origem e intenção. Tudo começa com a intenção. Você gera isso, até isso resultar numa atitude, mas começou na intenção. Porque nós estamos muito mais comportamentais do que essenciais. Total. Então a gente já tem um comportamento e pouco na essência. E quando a gente vai pra Ananias e Safira, imagina, parece pra nós uma coisa tão banal. Poxa, por causa de mentira, quando vai pra Provérbio 6, que a gente vê a análise dos pecados, poxa, eu vi aquele que derrama sangue inocente, pô, parece muito mais terrível do que alguém que é contenda. Mas peraí, quando a gente vai pra aquele que derrama sangue inocente, é uma ação que ele não finge quem ele é, ele mata e ponto. Mas pra quem faz contenda entre os irmãos, é fingir o que não é. O assassinato é o mesmo, só que um é físico, o outro é moral, é psicológico. Começa da intenção, é terrível. Olha, muita gente participando conosco aqui pelo WhatsApp, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, Marcela. É o caso da Sônia Vidal, que ela escreveu perguntando, eu gostaria de saber se há diferença entre pecado, transgressão e abominação. Deus trata tudo da mesma maneira? Vamos repetir as palavrinhas. Pecado, transgressão e abominação. Companheiros. Olha, eu tudo é pecado, tudo é pecado. A transgressão é um pecado, o pecado é uma transgressão. A diferença, a diferença na graça é que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. Se nos arrependermos, ele nos, ele muda a nossa história. A prova clássica disso é o ladrão da cruz. O ladrão que estava sendo crucificado com Jesus. Aquele homem, ele, ele tinha transgredido tremendamente, porque ele estava condenado à cruz e cruz era a punição máxima. E simplesmente pelo fato de ele dizer, olha, eu reconheço, eu errei e até tenho vergonha de estar na mesma punição que o senhor. A diferença entre, a consequência, ela vai acontecer, independente da questão. Agora, a diferença na graça é que no tempo da lei, se a pessoa dissesse que estava arrependido, já, já era olho por olho, dente por dente. Ia pagar o preço do mesmo jeito. Na graça, se nós nos arrependermos, se nós sinceramente mudarmos de direção, ele nos purifica, nos torna livres. E ainda mais forte, na verdade, pode parecer estranho, mas o o arrependimento não produz o perdão. O perdão foi oferecido antes do arrependimento. Na verdade, a graça gera arrependimento. Eu entendo que o arrependimento é como se nos conectassem com o perdão que já foi liberado. Se eu me arrependi, é porque a graça encontrou espaço no meu coração. Agora, eu preciso entender que o perdão foi oferecido antes, na verdade, o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O ladrão da cruz recebeu a graça, recebeu o perdão, mas também recebeu a punição. A morte por crucificação já era punição dos seus atos delinquentes. Então, o perdão vem, mas a punição existe. A grande questão, a luz da Bíblia, Deus não tem ninguém por inocente. Todos os nossos atos são avaliados por Deus, são colocados na balança. Ainda que absorvemos a sua graça, seu favor e merecido, ele perdoa os nossos pecados, tudo, mas a punição, ela é vigente à luz da Bíblia sagrada. E outro detalhe, quando você olha pra Bíblia sagrada, independente se é Antigo Testamento e é Novo Testamento, os princípios éticos, morais, espirituais, divino, não mudam. É o mesmo. Pode mudar o ato da punição, como no Antigo Testamento era por apedrejamento. No Novo, a punição continua. Os princípios de Deus são irrevogáveis, são irrevogáveis. Nós não podemos estar aqui banalizando um ato criminoso, a graça é perdão, é perdão. Então, por exemplo, hoje, hoje dentro dos presídios brasileiros, quantos criminosos de alto grau de perigo estão lá por crimes tremendo, mas que chegaram lá, receberam a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, estão transformados literalmente pelo poder do evangelho. Por que abraçaram a graça, vão sair agora da prisão? Eu acho que nós estamos confundindo. São distintas. O que o pastor está colocando, o ladrão, ele sofreu a punição da lei romana, humana. Assim como os que estão lá cumprindo a na prisão, eles estão sofrendo a punição da lei humana, nós estamos aqui tratando da lei divina, é diferente, a gente não pode misturar as coisas. Só para poder, só para poder esclarecer um pouquinho mais, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a consequência do pecado, então, desse ponto de vista, ponto de vista espiritual, a morte física, ela é resultado do pecado original, o pecado de Adão e Adão, correto? Nós temos então, para todos os atos que nós cometemos, consequências. Se você não toma água, você vai ter um problema renal, por exemplo, né? Você toma muita água, você pode ter um outro tipo de problema. Você tem a consequência para os nossos atos, ela acontece em todas as esferas. A consequência de um ato que contraria a vontade de Deus. Olha, a palavra de Deus diz isso e a pessoa contraria, ela está desafiando, ela está desobedecendo. Haverá uma consequência que poderá acontecer nos dois campos aí. Tanto no campo, no ponto de vista da da lei do mundo brasileiro, enfim. Como divina. Como da lei divina. O resultado disso na sua própria vida. O pecado faz separação entre homem e Deus. Então, você tem duas opções claras. Confessar e deixar. É uma, é uma bênção, um presente divino para nós. É uma graça de Deus em provérbios. Descrita em provérbios, ou seja, a graça de Deus é que a gente fala sobre, sobre a era da graça, né? A dispensação. A graça, ela já está, a graça foi oferecida nos Gênesis. Justamente. Se não houvesse graça lá nos Gênesis, não é isso? Ela, ela está na Bíblia inteira. É claro que, para uma questão, é, é, histórica, a gente vai, vai explicando isso. Muito bem. Aí você tem essa, essa ação de Deus na vida do indivíduo. Agora, existem aqueles que permanecem no pecado. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, você pode confessar, deixar, estar em comunhão. E você pode permanecer e estar longe da comunhão. Já é outro resultado, consequência dos nossos atos. Aí, agora sim, no campo espiritual. É isso, companheiros? E é o mais terrível. O que o que você falou acaba ilustrando muito bem isso. A pessoa continua, é pecado pra morte mesmo, é intencional, ela continua deliberadamente, ela quer prosseguir nisso, ela sabe que o resultado é esse. Então, e aí eu volto de novo pra provérbio seis, da contenda entre os irmãos que me chamou muita atenção. Então, a pessoa tá ali no meio e tá entre os irmãos, ela ouve a palavra, mas ela decide prosseguir agindo errado. E segundo o provérbio vinte e nove, um, o homem de dura serviço, pra ele não há cura. Ele mergulha tanto nessa praticidade pecaminosa, que nem... É cauterização da mente. Justamente, que não há cura pra ele. Tiago fala que há pecado pelo qual não tem perdão, ou qual não tem perdão. Ananias e Safira viveram isso. Mentir para o Espírito de Deus é rejeitar o Espírito de Deus. É o pecado contra o Espírito Santo. Esse é o pecado que não tem perdão. O que a gente não pode... Oi? Pergunta aos irmãos. Muito bem. De Fortaleza. Aê, Amanda. Deus te abençoe aí, viu, Amanda? Ela diz, essas regras continuam sendo as mesmas depois do Novo Testamento, eu tenho impressão, foram as regras que o pastor Cláudio nos trouxe aqui. E aí, nessa mesma esteira, uma outra ouvinte, a Monique, ambas aqui no Face, ela faz a seguinte pergunta, sobre o que o pastor está falando, quem mata com intenção, terá que ser morto, certo? E quem matou o assassino, também vai cometer pecado? Pergunta a nossa querida ouvinte. Pastor, é com o senhor. Pastor Cláudio. Aí, eh, biblicamente, é uma das coisas que a gente precisa aclarear. A lei, a jurídica do nosso país, a constituição brasileira, todo o regimento jurídico. Eles vão, se fundamentam na lei divina, a base, a lei divina. Pelos princípios divino, pelos princípios divino, se for legítima defesa, por legítima defesa, está isento de culpa. Agora, cada acontecimento, cada um ato, cada fato, eh, vai ser julgado conforme testemunha oculares e conforme os acontecimentos. Um ponto aí, só pra acrescentar, é que ainda que seja neste estágio aí, eh, algumas, alguns indivíduos, eles ficam, passam parte de 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 sua vida posterior a esse episódio, com o coração apertadíssimo, vivendo uma tristeza profunda, porque ainda que seja por legítima defesa, este é o tipo de ato que não combina com a gente. Nós não nascemos pra matar alguém. Verdade. Entendeu? Até aqueles que vivem disso, quantos, quantos veteranos de guerra, e aí a gente pode ilustrar isso no Brasil e fora dele, quantos filmes, quantos livros foram escritos pra mostrar exatamente isso, o veterano de guerra, nos Estados Unidos existe um, 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 um disque desse aí, é disque veterano, entendeu? O camarada liga pra dizer que tá com problema porque matou não sei quantas pessoas e tal, não é da natureza, nós não nascemos pra isso, nós nascemos pra dar vida. Justamente. Olha que coisa interessante, né? A mulher engravida, fruto da união do marido, ambos, homem e mulher se unem e dão vida, nós nascemos pra gerar a vida, não pra tirar a vida. Então, quando tira a vida, contraria uma lei de Deus, que tá na palavra dele, mas também uma lei que está inserida no coração da gente, como diz Eclesiastes, que Deus colocou no coração do homem, essa ideia de eternidade. Então, quando tira. Aí, o que que faz o efeito da graça? Quando essa pessoa abraça a fé, o primeiro procedimento dela é colocar isso pra fora, pra se aliviar no processo da confissão, do arrependimento, porque ela carrega um sentimento de culpa, por quê? Porque há um testemunho divino dentro dela e ela se sente culpada diante daquilo, mesmo que a lei o amparasse, né? Ampare por legítima defesa. É como Davi que podia ter matado Saúl, mas não, não, eu não tocaria, não tocaria. Eu acho que só queria acrescentar uma coisa também, que é lógico, o pastor Claudio cita o Antigo Testamento, que fique claro que eu acho que é consenso de todos, e evidentemente a gente não crê que Deus é esquizofrênico, ele vira mal e depois virou bom. É, justamente isso. A graça repousava na lei, os princípios da lei estão na graça, evidentemente. Justamente. O que nós temos que perceber, e eu queria abordar aí, acho que esse ponto o pastor Pedro citou também, é que o prisma, o ponto de vista, o ângulo de visão, a percepção da graça era diferenciada sim. Então, o papel da igreja, que essa é a pergunta inicial, estou me atendo a ela, o Jotar fez, se nós hoje, quando aplicamos nossas legislações internas na igreja, somos mais parecidos com o que a Bíblia aponta, ou que os modelos legisladores do mundo apontam. E eu continuo dizendo que nós, infelizmente, como igreja evangélica brasileira, estamos mais próximos do sistema de legislação seculares do que a Bíblia, quando se trata de graça, nesse sentido. Porque a punição, perdão, só para fechar, a punição de Deus vem, sabe que vem mesmo. Agora, nós como igreja, nós somos agentes da graça. Não é que a gente vai aceitar o pecado como tolerável, não é isso não. Mas eu ofereci a graça. Embaixo da teta da graça, todos são bem-vindos. Quem vai tirar o cara da festa no último dia, é o senhor da festa. Não cabe a nós fazermos isso. Baseado no que o senhor está falando, baseado no que o senhor está falando, que a a graça predomina na lei e a lei é o princípio da graça. Só para ter uma ideia, Jesus vai na casa de Zaqueu, a graça chega lá. Zaqueu é impactado pela graça de Deus. Jesus faz ele repor alguma coisa, ele diz, olha só, tudo que eu tirei, tudo que eu roubei, eu vou restituir quantas vezes? quatro vezes mais. Mas sabe por que ele diz isso? Porque lá na legislação mosaica, quem furta tem que restituir quatro vezes mais. Veja o seguinte, não é uma questão de lei ou graça, é uma questão de princípios, éticos, morais, divino que rege a Bíblia, que é a expressão comportamental. Quebrou princípios, quebrou o que Deus estabeleceu, independente se está na graça, se está na lei, é transgressão. E a transgressão, qual é a forma de fechar isso? Como é a forma de tratar uma transgressão? Apoiando? É disciplinando e Deus estabeleceu disciplinas. Disciplinas. Vai desde apedrejamento até multas ou e chega e absorvição. Eu só acho que esse modelo de disciplina que mudou na graça. Eu acho que na graça é. A gente não pode caminhar por um caminho de pensar que nós vamos receber a liberação pelos nossos méritos. Não podemos anular a graça. A Bíblia toda fala disso. Graça é favor imerecido. Não é porque eu sou bonzinho, até porque eu não sou bonzinho. Nenhum de nós... Ué, a Bíblia diz isso. Então, somos salvos pela graça. Independente do que fazemos. Graça. Se nos arrependermos, a graça de Deus que já nos alcançou e por isso nos arrependemos, a punição... Deixa eu ver se eu consigo... Ela é liberada. Vou tentar sintetizar. Se vocês estiverem de acordo, digam que sim. Se não, fiquem à vontade, como sempre precisa ser feito, né? A gente vai olhar... Então, vamos ver um exemplo, porque eu acho que o exemplo ajuda. Vamos ver o exemplo de Saulo. O que é a graça de Deus na vida de Saulo, né? Saulo, ele não apenas... Quando a gente vai ler Atos 7, né? Comecinho de Atos 8, você vai ver Saulo em ação. Não é isso? Saulo prendendo, entrando nas casas, levando homens e mulheres. Ele estava no capítulo 9, que é a conversão a caminho de Damasco com cartas de autorização para poder entrar, pegar os camaradas, levar os camaradas presos e alguma coisa extraordinária aconteceu com ele. E aí, o exemplo é clássico, todo mundo conhece, etc. Não há mérito em Saulo. O que fez Saulo para merecer a benção, a graça? O que fez Paulo para merecer a conversão? O diálogo de Cristo com ele? Saulo, Saulo, porque me peço, quem és tu, senhor? Eu sou o diálogo, não é? A benção de ser acolhido, quando o camarada o acolhe e diz assim, ele estende a mão para ele e chama, já chama Saulo de irmão. Então, é mais ou menos dessa forma, no sentido de, não é o que eu faço, mas é o que ele fez por mim, né? Como se Paulo tivesse de Saulo de fazer, não foi o que eu fiz, porque o que eu fiz foi mal, mas foi o que Cristo fez por mim. E é lógico, depois que Cristo faz, você entra num processo de agradar a ele. E aí você tem a santificação, que não deve ser por medo de punição. E é um processo, né? Porque se toda a relação que você tem com Deus é por medo de punição, ele não tem amor. Não tem. Não é? Aí a santificação, ela gera assim, eu não quero desagradar o senhor. Mas esse encontro com a graça traz essa consciência. Saulo, por exemplo, foi ensinado com Gamaliel, que era assim o certo a ser feito. Quando eu olho pra Zaqueu, embora ele o fizeste de uma maneira ilícita, ainda assim, ele achava que tava tudo tranquilo, tava se dando bem. Quando a graça chega na pessoa de Cristo, ela nos confronta acerca dessa realidade. E esse arrependimento, como bem disse aqui o pastor Sil, ela acaba trazendo pra nós um desejo de mudança. Porque se não houver desejo de mudança, e aí a irmã que falou do pecado, e no original dessa ideia de errar o alvo, ou seja, se eu continuo errando o alvo depois que eu encontro, esse encontro não foi genuíno. O encontro genuíno faz com que eu acerte. Agora eu sou uma flecha que quero acertar o alvo. E isso que faz com que eu permaneça. E é um processo. O apóstolo Paulo mesmo, depois de ter esse encontro com Jesus, no capítulo 7 de Romanos, por exemplo, ele diz, Ah, eu quero fazer o bem. Mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Muitas vezes faço exatamente o que eu não quero. Mas ele está num processo de mudança. E o objetivo dele, o que tá no coração dele, é acertar. Que dura mais ou menos a vida inteira. A vida toda. Se o cara tiver... Isso aí. Então é graça mesmo. E que é outro detalhe, que quando ele alcança a graça de Deus, que ele é salvo, que Deus chama Ananias pra orar por ele, que Ananias diz, pô, eu tenho muito ouvido falar desse mal. Com toda razão, né? Aí, olha o que é a questão do amor e a questão da disciplina. Deus diz assim pra Ananias, vai lá e ore por ele, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, eu escolhi. É meu amor, é meu mérito, é a minha decisão. Mas ele saberá o que é padecer pelo meu nome. Então, veja, a graça vem, mas Deus diz, tem uma disciplina pra ele. É, agora, aí o entendimento que aí levaríamos aqui mais algum tempo é se foi assim... A minha interpretação é um pouquinho diferente. Se foi o seguinte, olha, se Saulo sofreu porque fez sofrer, entendeu? Ou se Saulo sofreu porque Saulo sofreu pelo evangelho. Porque o cristianismo, a expansão dele, porque ele ia pregar o evangelho, ia ser perseguido por conta disso. A minha interpretação é por aí. É, Paulo Pratimócio sofre, pois, comigo essas aflições. Vai ter sofrimento? Isso, ele vai passando. Ele te entrega. Ele morre. Esta percepção está nos ajudando sempre a compreender a questão do perdão de Deus nas nossas vidas e a alegria que temos de caminhar na presença do Pai. A despeito das nossas lutas e dificuldades, o Senhor nos chama, ele nos convida pra viver uma vida como perdoados pelo Pai. Porque não há em nós mérito algum, é tudo fruto da graça, da maravilhosa graça do Senhor sobre nós. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver, longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver, longe da graça. Eu tenho as marcas do pecado, que eu não devo nada do inimigo. Não, 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 não. Estou coberto e lavado. Fui justificado pelo sode, pelo sode. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. A noventa e três FM, J.R. Vargas e o debate noventa e três. A pergunta foi, você acredita que o ladrão de galinha e o sequestrador são vistos da mesma forma por Deus? 100% dos nossos ouvintes pelo telefone acreditam que sim. No nosso site, 79% deles também acreditam. E vamos agradecer aí a participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp, do telefone 968038319. Muita gente pensando, discutindo e perguntando sobre a questão do pergão e parece. Gente, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela credibilidade que Deus continue a sustentar a vida de cada um dos companheiros aqui, participando conosco, ligando, mandando seu e-mail, ligando pra noventa e três FM, participando conosco aqui no Facebook, sempre a nossa gratidão e o nosso louvor ao nosso Deus e Pai, por tantas e tantas bênçãos recebidas. Este é o debate noventa e três, com J.R. Vargas, na noventa e três FM. Ouvinte aqui dizendo, minha gente, olha, conheço o evangelho e sei que sem renúncia não tem como chegar no céu, diz aqui a nossa ouvinte. Mas o que é de fato essa renúncia que a Bíblia diz, hein? Eu tenho dúvidas porque uma amiga minha, recém-casada, me disse que ela e o marido saíram do trabalho para se dedicarem ao reino de Deus. E ela completou, Deus proverá todas as coisas, afinal, estou na direção dele. Só que as contas deles estão atrasadas e eu achei uma tremenda loucura e irresponsabilidade, diz a nossa ouvinte. Porém, também me questiono se, se não sou eu que sou incapaz de me renunciar por amor ao Senhor. Como saber o que é a direção de Deus e o que é uma escolha própria na hora de renunciar a alguma coisa? Qual o tipo de renúncia que agrada a Deus? A renúncia é a mesma para todos ou ela varia de pessoa para pessoa? Como descobrir se sou capaz de renunciar a alguma coisa preciosa por amor a Deus? E nos pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã e mais uma super edição do nosso debate noventa e três. Muito obrigado, pastor Silfarni. Quero pedir ao irmão a gentileza de levar um abraço carinhoso para o povo querido da comunidade evangélica de Mesquita. Obrigado, Jotéia. Obrigado pelo carinho. Obrigado, colegas debatedores. Foi um excelente debate. Obrigado a todos que nos apoiavam. Um abraço especial para a nossa comunidade. Ao Lucas que veio comigo me acompanhar aqui. Olha aí. A minha princesa Patrícia. Um beijo. Te amo. Maravilha. Muito obrigado, pastor Cláudio Gama. Leva um abraço carinhoso para o povo querido da Assembleia de Deus de São Gonçalo. Pastor, por favor. Eu que agradeço. Me sinto bastante honrado, dignificado por Deus. Estar junto com esta equipe maravilhosa que tem sido um canal de Deus para abençoar a população brasileira. E por que não dizer além fronteiras, agradecer aos amigos, pastor Pedro, pastora Carla, pastor Silfarni, a você que tem sido um ícone e fazendo um diferencial com a Marcela e abençoando o povo de Deus. A todos os membros da Assembleia de Deus em São Gonçalo, a missionária Berenice Almeida, a missionária David Kennedy, a missionária Laura Evelyn, que é a minha família. Agradecer a presença do Caolin, que é o meu secretário, que está aqui. E é sempre uma dádiva divina como uma gotícula no oceano cooperar com essa instrumentalidade radiofônica para levar conscientização e um processo construtivo e transformador na vida dos seus ouvintes. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus. Agora eu não entendi, é Chaolin ou é Caolin? Caolin. Ah, Caolin. Eu ouvi daqui, eu achei que era Chaolin. Caolin. Quem mandou um abraço para o senhor foi uma aluna do senhor, Fátima Melo. Mandou, disse que o debate estava maravilhoso e pediu para mandar um abraço especial para o senhor. Para mim, para o pastor Pedro. Para o senhor, pastor Cláudio, que é professor dela de ecologia bíblica. Opa, 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 recíproca verdadeira. Muito obrigado, pastor Pedro, por gentileza, pastor. Leva um abraço carinhoso para o povo querido da PIB em Jardim, terra firme, o povo querido em Santíssimo. Amém, obrigado, JR. É um prazer sempre que estamos aqui, né, e com essa mesa bem seleta e podemos elucidar algumas dúvidas, algumas vezes colocar algumas dúvidas. Mas o que pedimos do senhor é sempre a sua direção para que possamos de fato esclarecer e sermos voz de Deus, né, usando a Bíblia. Quero mandar um abraço para as minhas princesas, Giovana, Elisete e para a nossa igreja, PIB em Jardim, terra firme, convenção Batista, carioca, onde estamos como primeiro vice-presidente. Deus abençoe a sua vida, JR, Marcela, toda a equipe. Muito obrigado pelo presente que o senhor nos trouxe hoje, né, Marcela? São uma lembrancinha, são uma lembrancinha. Muito obrigado. Quero agradecer a turma do nosso WhatsApp aqui, entre tantos amados, queridos ouvintes, uma delas a Débora, dizendo, JR, olha, eu me sinto muito feliz e satisfeita quando ouço o debate, pois fala comigo profundamente. Olha, Débora, se fosse só para te atender, já valeria a pena fazer o programa diariamente. Que Deus continue abençoando esses amados ouvintes. Ô, querida pastora Carla, por favor, você pode levar um abraço para o povo querido da Assembleia de Deus, o Ministério Missão Vida? Está comigo, Armando, sim, já está dado aí a todos da Missão Vida, representado aqui na irmã Sônia, que veio aqui comigo hoje. Quero mandar, é tanta gente que pede beijo, que a gente tem que trazer uma lista, né, mas irmãos, cada igreja que a gente vai ministrar, né, ontem. Você fala assim, um abraço para você. É, eu fico, ó, para você que me pediu, é para você esse abraço. Para você, é para você. Mas eu quero mandar um especial aí para o maridão, para o filhão, estão aí nos ouvindo, um beijo bem grande aí. Deus seja louvado. Chau Linn, Chau Linn, Chau Linn aqui no estúdio, Chau Linn não, Chau Linn. Ó, Marcela, 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 é Chau Linn, Marcela. Você vai falar um Chau Linn aqui. Baiano, baiano. É, né, Marcelo? Tá bom. Muito bem, vem aí a nossa queridíssima Rosane Félix, como pediu, tocou, quero convidar você a orar com a gente agora. Vamos juntos buscar a presença, orientação, direção de Deus sobre as nossas vidas. O pastor Silfarni, por favor, vai orar conosco, vamos apresentar o tema de hoje. Sempre o tema de hoje é pauta da nossa oração, assim como nós temos orado todos os dias, nós temos buscado aqui a benção de Deus, consolo aos corações enlutados. Temos orado pela cura dos enfermos e temos lembrado aqui, diariamente, do reverendo Isaías, companheiro nosso aqui, debatedor. Também temos orado pela paz no mundo, em especial sobre esses avanços todos do Estado Islâmico, sobre tantas áreas, pessoas tão distantes geograficamente, mas com as quais nós temos que ter a afinidade espiritual da nossa oração, da nossa busca. Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de te servir através desse programa. Oramos pelas pessoas que nos ouvem, oramos para que eles entendam o quanto a graça é preciosa, já que todos nós somos pecadores, Pai, e que o salário do pecado realmente é a morte. Não for ao Senhor morto na cruz do Calvário, em nosso lugar, todos nós estaríamos condenados ao inferno, Pai. Oro por aquele que carrega o peso da culpa, Senhor, que ele possa se arrepender dos seus pecados e alcançar o favor da graça. E comece a manifestar, a partir desse momento, os frutos dessa graça, em frutos que produzem o arrependimento, Pai. Quero orar também aqui nesse momento pelos enfermos, as pessoas que estão nos hospitais, talvez, ouvindo esse programa, internados, hospitalizados. Pai, que a tua graça os alcance ali. Ora pelas famílias inlutadas, Deus, como é a dor da morte, como foi citado aqui, o salário do pecado e a morte. A morte não faz parte da nossa essência, fomos criados para a vida eterna, Deus. Eu te peço que o teu consolo, Espírito Santo, alcance os corações que nessa hora choram a dor da perda de um ente querido. Ora também para aquilo que o JR citou, Pai, para essa violência no mundo inteiro, a falta de equilíbrio mundial e muito hoje focado nos ataques pesados do Estado Islâmico. Oramos pelos nossos irmãos nos países que estão sendo afetados por essa perseguição, famílias todas sendo destroçadas, ó Pai. Por favor, aguardamos a tua intervenção, mas acima de tudo, que o senhor fortaleça os nossos irmãos na fé, para que eles não percam a sua fé nessa guerra. E que nós, igreja chamada livre, acordemos enquanto há tempo para a nossa irresponsabilidade nesse momento, Pai. Obrigado por tudo, que a tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Que Deus te abençoou, 93FM